É nem mal, hein? Rapaziada dos Beers-Primas! Então vai! Mais um vídeo, rapaziada, dessa vez. Não, não, não. Tira, vai. Mais um vídeo, dessa vez a gente tá aqui com uma junção de Beer Pong, que não é Beer, né? Water Pong. Que a gente... É do Semiframe. Nem quem sou eu, gente. E as regras vão ser adaptadas. Não vai ser que nem o Beer Pong tradicional, que quando tira todos os copos tem um vencedor. Mas sim, quem sou eu. Então cada copo vai ter uma dica. Então a cada copo que uma pessoa acertar, ela vai ter uma dica, um indício de qual jogadora ela é. Então vão ter várias dicas. Como, por exemplo, o time, a idade, o auge da carreira dele, que foi em qual time. E também, assim como o sino e o castigo, tem alguns castiguinhos aí pra ferrar a pessoa e não ajudar. E faz o seguinte, rapaziada. Beer, Water Pong normal, né? Um contra um e um vai mediar. Ou seja, vamos supor, eu contra o Gordon. Então vai decidir dois jogadores. Um pra mim e o Gordon. Só ele vai saber quais são os jogadores. Ele não pode dar chute livre, tá? É um chute, chutou, aceitou, aceitou, errou, errou, perdeu, beleza. Ganhou a partida 100 pontos. Eu gosto desses 100 pontos. Mas é todo mundo contra todo mundo. Isso, exato. Se empatar. Se empatar, cada um. Aperto de mão. Todo mundo vai gastar. Eu vou começar a mediana. E os jogadores deles são... Esses aí, gente. Cada um um contra um. Ai, meu Deus. Certo. Então. E aí. Atalho! Pode jogar direto ou pingação? Tem que pingar uma. Pingação, né? Uma vez. Hop! Oh! Nossa, eu vi. O meu cara tem um braço muito grande. Não, eu não tenho essa. Nossa, calma. Primeiro do dia, né? Então acertar ali, ó. Ali, ó. Ah, ainda pode. Ah, esse ferrou. O que que é isso? Que idade, mano? Não é idade. Puxa! Isso é... Ah, mano. Olha os desenhos dele. É um desenho. É bonitão. Vem, velho. O desenho é feio. Ah, um desenho é bonitão. É bonitão. É bonitão. Ou seja, o corte na próxima rodada não tem direito a dica. Ele vai acertar o copo. Mas o copo que ele acertar vai no ar. Não vai na próxima rodada. O próximo copo que ele acertar, ele não vai... Não vai mais pegar aquilo. Exato. Papapapapum! Ui. Toma. Você vai jogar a próxima rodada bem dado. Tá bom. Agora eu vou pegar uma diquinha aqui. Tá foda, né? Deixa eu pegar uma dica até agora, velho. E a próxima rodada é bem dado. É verdade. Ladrão, safado. Ladrão, mano. Eu esqueci, velho. Nossa, eu vou acertar o meu copo aqui. Então vai. É, acertou mesmo que eu estou. Merda. Foi boa. Se não for a solução, você não acertou nada. Toma. Bom, você vai tentar isso do seu jogador, mano. 24, Aninho, irmão. 24, Aninho. Então... Nossa, eu não acerto mais nada, mano. Ah, silêncio pra mim. Eu já era certo que você ia acertar. Mentira. Como silêncio, pessoal. Nacionalidade. Nacionalidade, mano. Foi bem. Ele é ruim, ruim. Não, eu não podia saber. A próxima vez que você acertar, você não vai ter. Foi mal. Ladrão, tu acertou. Eu não, eu falei. Não, fui eu. Mas você não alertou. Você fica na loita. Você também não alertou. Você que tinha que alertar, principalmente você. Eu também acertei. Todo mundo esqueceu. Eu que alertei. Não, mas eu alertou até. Mas tá bom. Se for ser eu, eu ia se chamar de lado. Eu ia botar um efeitozinho. Se for ser eu, eu ia até o lado de lado agora. Doente. E aí, esse é o patrocínio, cara. Patrocínio. Esse é o seu jogador? Eu não sei tá. É patrocinado? Pelo... Mas vai, 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 vai. Você não quer dar a camisa do time ou do jogador? Ele tem 24 anos e ele joga em... Toma, toma, é o que? É, seu desenho. Posição. Posição. Ah, é muito claro, é um campo de futebol com bolinhas aí. Tá bom, tá bom. Desculpa. Seu jogador? É minha. Putz, o meu xixi foi pra jogar baixo, então. Toma aí, gordão. Ah, você livrou da minha venda. Ah, mano, sacanagem. Mas beleza, eu jogo assim mesmo. Foi mal, cara. Coisa incrível. O pai é grato. Então toma essa aqui, ó. Três dedos. Foi três dedos que eu utilizei. Toma aí, rapaz. Nossa. Legal. Legal. Legal? Legal. A próxima é isso. Se você acertar um campo, você não vai ter dica, não. Eu vou acertar então rapidamente. Ó, calma aí, calma aí. Posso falar, posso falar. Você quer? Posso falar, você quer? Se for uma dica, tem que falar. Você vai lá se for venda. Pra ser justo. Pode ser? É dica, cara. Tá bom. Não vai anular? A segunda vai anular. A segunda. O auge. Ai, meu Deus. Você é jogador? Pô, o cara tem 24 anos, que é o que é esse. É, então. Por isso que eu falei que pode ser polêmico também. Nossa, puxado, hein? Corinthians, cara. Corinthians? O nome foi de Corinthians. Opa. Fingou uma só na mesa. Tá certo. Você tem o time, cara. Filho da... Ouuu. Seu jogador? Joga no... Bruzeiro. Bruzeiro. Você tem um jogador do Cruzeiro, mano. Vai. Ai. Vai, vou sentar pra acabar. Vai, 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 vai. Tem um outro, maninho. Tem três opções agora. Três. Uh. Vai. Vai. Filho da... Acertei a aula, hein? Pô, Aziz. Pô. Pô, Aziz, Sam. Ah, então. É uma questão polêmica também. Porque pra mim ele era muito ruim. E aqui no Google eu tô falando que ele é outra posição, mano. Então fala. Qual você quer? A minha ou a do... Ah, eu quero a do Google, aí, mano. Sério, velho? Posso falar do Google? Você quer a minha? Eu quero assumir, então, vai. A minha? Volante, mano. Puxado, hein? Puxado, hein? É, meu, eu vou chutar. Eu vou chutar por agora, não. Tá bom. Então... Mano, é... Ah, velho! Nossa! Que churadinha, não. Que que é? É o que? Nossa, na verdade. Nossa, na verdade. Eu vou chutar. Sério, mano? Porque o outro que sobrou a rolandinha, né? Qual a nossa na verdade dele? BR. BR? BR demais. Ai, que medo! Tá, veio com a pista. Vai, cara. 24 anos. Joga do Corinthians. Aude do Corinthians. Vem com o... É, vem com o que? Vamos ver. Do que? Do que? Do que? Não é o do Queiroz? Matheus Vittor, irmão. Mano, é ele, mano. É meia tacão. Ele é atacante, velho. É meia, para. Não, é meia, meia. Mano, você é do Chai. Ele que eu falei que era... Do Chai, eu não sabia. Ele que eu falei que era a minha tacante. Foi do Cruzeiro, mano. É o meu, mano. Por isso a minha cabeça tinha largado muito. Segunda rolada, moleque. Então, perdi pro Gordo, porque eu fui malandro. Malandro, 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 malé. E agora o Gordo tem 100 pontos e se o Gordo ganhar, ele se livra do castigo. Se o Gordo ganhar, eu vou buscar o empate. Os jogadores são esses. Comece. Não, joga em ponto. Joga em ponto. Caralho. Nossa senhora, que absurdeça. Ah, não. Vai com isso aí, hein. Reduzir. 3, 2, 1, e ah. Passa pro pai, já? Não falta. O próximo você não vai saber. Bloqueio. Ai, que merda. Por ser. A barra. Ah, mano, tá dando curva, meu. A barra da gente. O gramado tá molhado, né? Tá molhado. O gramado tá ruim. Ai, na trave. Pegou mesmo. Pegou mesmo? Pegou mesmo. Que equilíbrio. Que isso, cara? Nossa, que desgraçado, mano. Se livrou da roletinha. Verdade. Se livrou da roletinha. Nossa. Se livrou do... Se livrou do auge. E era um forte pro seu, hein. Era um maxi do gato. Nossa. No ângulo, moleque. Calma, bateu no zagueiro e entrou, hein. O auge do Pintas. Caramba. O auge do Pintas. Boquei, bloquei. Seu auge foi no Liverpool. Olha aí, cara. Tem uma galera, velho. Muita galerita. Já sabe o que eu não viro? Já. Ah, não tinha. Nacionalité. Ah, não tinha. O rajado, quebra uma galera aí. Nacionalité. Que monstruoso, mano. Netherlands. Olha lá, tem dois. A terra do Robin. Não, tem dois. Minha idade. Tá. Minha idade. Você, Gordon. Você tem 24 anos. Tá. Eu vou chá. Meu coração faliu. Minha idade. Nossa, eu tô quase... Vendado. Vendado. Já fica aí na sua voz. Enquanto eu acerto aqui o meu e ganho o jogo. Nossa, Gordon. É aí, mano. É difícil, cara. Pode ir, cara. Nossa, você acertou. Caralho, moleque. Faca-bundo, velho. Eu não disse. Que mentira, velho. Número da camisa. Ah, mano. Número 25. 25. Opa. Você tirou o time. Opa. Ele já ganhou... Enteração no Porto Alegre. Opa. 24 anos de interação no Porto Alegre. Enteração no Porto Alegre. Acho que era melhor ter chutado no último. A gente pode ficar um. Porque tem uma vasta lista aí que pode ser. Posso jogar aí chutar? É, mas tem que acertar, mas não está. Tá bom. Ok. Ai. Dois no fundo. Ai. 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 Eu vou me concentrar. Mas tem que ter um certo copo. Tô com saudade de um copo acertado. Toma. Já era. Já era muito. O seu jogador que joga em Porto Alegre e tem 24 anos, ele joga na posição que vou pesquisar. Já era muito. Será? Atacante, Gordon. Eu tenho um chute. Já era. Eu lembro... O que eu tenho em mente é o conhecimento do Luka. É. Ele não ia conhecer uns caras assim, mas eu lembro que ele me falou de um vídeo. Debater sobre se um cara era melhor que o outro. E esse cara... Era o... Como era que eu ia falar? Wanderson. Seu chute é Wanderson? Meu chute é Wanderson. Sim, gols pro Piteira. É o Germany. O alemão. Nossa, ele é novo assim? Eu acho que ele era bem mais velho que 24 anos. Alemeira, moleque. O meu era... Qual o Satch? O do holandês que fez dois gols no Barça no 4 a 0. O volante que jogou no Paris... É o Wijnaldum. Wijnaldum, peraí. Caraca, mano. Eu fui mal, mal, mal. Agora eu tô ganhando piteira pra empatar esse bagulho. Qual é o final? Puxa. Oxi. Tô dançando aqui. Fui. O louco. Ah, não acredito. Sério? Sério? Não tinha saído nenhum castigo, mano. Nenhum, né? Que desgraça! Olha lá, rapaz. Os caras ficam falando que... Muito feio. Olha a sua letinha quebrada, mano. Olha a sua letinha quebrada, mano. Tem uma letinha que demora, velho. Tem 30 anos pra ir, Morgulha. Tem Papai Noel. Ah, não é o Papai Noel. Eu vou vencer ainda na vida. Você castigou? Ah, tranquilinho. Peteleco. Ah, não gosto de peteleco. Um de cara, é só de cara. Eu odeio peteleco. Não, por que um de cara? Nunca adorei hoje. Nossa, eu odeio isso. Não, meu irmão. Lembrando que eu sou um monstro das... Nossa, eu gordo uma seta, mano. Vai. Ai, caralho! Você pegou lá dentro, quase tirou o ceirão, velho. Ô, não sei pegar no brinco, seu arrombado. Não, sem pegar no brinco. Por isso que não estou protegendo. Não, pode puxar. Ah, vou proteger o brinco. Aita porra, velho! Mano, é um soco. Nossa, velho. É um soco, seu petrário. Ah, mano. Ah, é normalíssimo. É um soco, seu petrário. Pô, você não deu... Deixa o brinco balançar. Você bateu assim, velho. Puxado. Tum! Vendado! Pô, o universo está conspirando, velho. Convenhamos, corremos. O universo está conspirando, convenhamos. Patrocínio. Que bosta. Passa a mínima ideia. É da Adidas. Ele é patrocinado pela Adidas. Ardidas? Ah, limita muitos. Ah, velho. Possível, mano. Porque ela acertou os três. Os três castigos, mano. Parabéns. Você não vai ter a patrocinada. Olha, tá vendo? Não é porque eu sou ruim, velho. Eu sou um perdedor. Eu sou um perdedor. É, eu sou um perdedor. É, eu sou um perdedor. Eu entendi. Opa. Também é a próxima. Ok, viu? A próxima vai ficar cheguinha. Vai, qualquer um. Ah, velho. Vai, ó. Olha. Perdeu a roletinha. Que vagabuna, mano. Puta merda, velho. Perdeu a roletaça, vai. Que ódio, velho. Aí, pelo menos um. Perdeu aqui. Passionalidade. Quem sabe? O que é isso? O que é isso? É certeiro esse, hein? Agora ele... Mirei e acertei. Posição. Posição? Volante. Volante? Do que ela. Agora eu vi o que ela é. Uuuu. Idade. Ele tem... Ele tem... Não sei hoje. 32. Ah, mas eu sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Auge. Auge é uma bosta, velho. Ele tem o seu auge? Depende. Fluminense. Fluminense. Fluminense foi seu auge. O que é? Volante do Fluminense, velho? Não, o auge foi no Fluminense. Não, sim. Volantes que jogaram bem no Fluminense, entendeu? Ui. Volantes que marcaram a era do Fluminense. Marcaram a era do Fluminense. Marcaram a era do Fluminense. 32 anos, Adidas e... Posição. Ele é um atacante, velho. 32 anos, Adidas. Atacante, 32 anos. Uou. Vamos. Essa é boa, hein, pai? O que é isso? Vamos supor. Número da camisa? Atualmente, ele usa... Camisa número... Seven. Seven? Seven. Eu acho que é ele, velho. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Porque tá muito claro na minha cabeça quem é. Eu vou fazer mais um, vai. Mais um, mais um. Esse pode ser o maior erro da minha vida, mas... Vamos mais um. E aí, Pitão? Nossa! Ele te deu uma chance que você desperdiçou. Tem isso pra fazer, velho. Ai, não! Putz, mas agora tem que acertar. Você sempre pegou que tá tudo separado, mano. É, então. Olha a luta final. Música Quem foi? Quem foi o time? Atualmente, ele está no... Luminense, moleque. Ah, mano. Se não for, é uma brincadeira, velho. Se não for, é uma brincadeira. Se não for, é uma brincadeira. É o André... André? Não fala André Balada pra não perder. André Balada? Não, não. André Balada perdeu, não. André, é o André? Parabéns. Não, André. Deu uma perota. Vamo, velho! Que bom, vamo! Suma... Suma... Suma, becara, não é ideia, filho. Toma vai no castigo. Poooooooo! Eu estou parecido pra você, mano. Tá mesmo? Tá mesmo? Toda atenção. Pelo menos eu não errei nenhuma Vocês erraram duas Cada uma Lua de boxe que não tem É um soco normal Soco normal Soco normal Quer o conte ou vai a surpresa? Não sei Vai o que você preferir Ah, tripé Vai pra quem? Será que agora vai soltar? Eu não vou soltar não Lembrando que eu vou fazer o castigo depois É, eu não soltar não Eu fui de boinha É, eu fui de boinha Nossa, que dia, velho Vai, vai, vai Mano, por que você não vai? Eu fiquei parado, velho Que ódio, mano Porque perdi a noção Velho, eu tô aqui me segurando, velho Eu podia ter te matado, velho Eu podia ter te matado, é bom Vai, vai Nossa, mano Na cabeça, velho Mano, você não meteu em um pra baixo, velho Mas, mano, pior é que dá o reverso mesmo Que brisa, mano Ele bate aqui, velho Exato Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Ah, não tá tão feio assim, não Desgraçado Ah, não, logo de boxe novo? Sem gati Boa, cara É o mesmo Não, agora é bolada Ai, jogadinha Vai pegar sempre É ruim isso daqui, ó Mas é ruim, hein Sim, é o passe do basquete Nossa, o passe do basquete? É futebol de prima Não é basquete de prima, velho Você demora muito, mano Vai logo Vai, cupim Um, dois, três Ah, vai, vai Esse é o teu Vai, vai O cara tá apertando meu pé Vai logo Passou muito, velho Que ódio, velho Caralho Inclinou até Cara, é desgraçado, mano Tá, vai Ai, futebol de puta, velho Nossa, mano Caraca É uma falada, velho Foi forte? Muito forte, velho Muito forte Ai, futebol de puta, velho Eu achei padrão Ah, eu fui mó de boia com você, velho O meu vai ser sem castigo Não, não pode fazer Vai, vai pular Vai pular, não vai pular? Vai pular demais Vai pular Puxi Ah, mas não caiu Vai pular sem castigo Não, eu caiu Picanha Picanha? Agora é esse aqui, ó Que é esse aqui, a picanha Deu pra caralho Vai com a mão esquerda, então Ué Não, mas ele perde o... A força? É, né Tira o barco Nossa, ele nem se mexeu, mano Fazer Ai, caraca Nossa É uma ardência que sobe, né? É bom que a câmera já pegou você fugindo Nossa, mas calma aí Você vai pegar a costela, mano? Não, eu vou pegar aqui, ó Pra ficar sem arma Aqui embaixo? Sei lá Não sei o que é esse Vai pular se quiser, pô Vai, vai, vai Mas tipo, entra aqui e aqui Ai Ai Nossa, mano Eu prefiro ir além do que... Ele é meio de surpresa, velho É meio de surpresa, velho É isso, moleque Esse foi o Beer Water Que é aquele family Water Kong É isso, moleque Water Mano Que ele não sabe quem Ah, é Ru Ô, vou fazer... Que? Que maluco, velho Ué, Ru é quem? Qual que é o inglês, mano? Ok Quem sou eu? Então é Beer Ru Enfim Mas escreve aí que a gente não apanha de graça Curte aí pra te ganhar dinheiro Tudo por dinheiro Tudo por dinheiro Não sei o que é que a gente não apanha de graça Não sei o que é que a gente não apanha de graça Não sei o que é que a gente não apanha de graça Não sei o que é que a gente não apanha de graça Não sei o que é que a gente não apanha de graça Não sei o que é que a gente não apanha de graça Não sei o que é que a gente não apanha de graça Não sei o que a gente não apanha de graça Não sei o que a gente não apanha de graça Obrigado.